Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar um unboxing para vocês, na verdade eu não sei porque eu estou fazendo ele, mas né, eu comprei e achei interessante, acho que vocês vão querer ver, então vou fazer o vídeo. Bom, ele não vai ser usado somente para o canal iPhone Brasil, mas para quem não sabe eu tenho outros dois canais, um de tutorial e um de games, então vocês podem estar dando uma olhada lá. Ele vai ser meio que um teste, eu não sei se vou ficar utilizando ele, porque tem vários outros, né, eu testo bastante, por enquanto que eu ainda não comprei, o meu headset final com Triter e tal, né. Eu vou viajar esse ano e aí eu vou trazer ele de fora, que é bem mais em conta. Então, bom, vamos lá, vamos primeiramente abrir a caixa. Bom, abri aqui a caixa, não tem muito o que mostrar, mas ele é um headset básico, não é nada demais. Eu comprei porque me falaram bem no microfone dele, e aí em um próximo vídeo vocês já vão estar ouvindo o som dele, daí vocês vão ouvir o áudio e vão ver aí se realmente é bom ou não. Vamos terminar de abrir aqui. Eu não sei exatamente a referência dele, mas aí eu deixo aí na descrição para vocês, aí, né, a referência dele para vocês estarem procurando aí pela internet. Eu realmente não sei, porque não tem dizendo nada aqui na caixa, mas, né, vamos ver. Espero que ele seja bom. Eu acho que eu rasguei muito da caixa, não precisava disso tudo, mas beleza. Só que o headsetzinho, nada demais, básico mesmo, mas espero que esse microfone dê conta do que eu preciso, que é uma boa qualidade de microfone. Ele tem um arco bem ajustável, que eu gostei bastante também, né, bem grande. Não é nada demais, como eu falei, mas acho que vai estar quebrando um galho. E também eu posso utilizar ele mesmo só como o headphone, ou só como o microfone, né, porque eu tenho um fone bem bonzinho, que é até 2.1 canais, então, talvez isso me sirva só como microfone. Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like se favorito, não esqueça de se inscrever no canal, segue a gente lá nas redes sociais, tem bastante redes sociais e o pessoal não está ligado lá. Eu posto bastante coisa no Facebook, no Twitter, no Twitter eu respondo bem rápido as perguntas. O pessoal está começando a compartilhar lá, e sempre faz isso, ajuda bastante, e você não perde muito tempo. Então é isso aí, deixa o like, favorito, inscreva-se, iPhone Apps Brasil, até a próxima, tchau! Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Bom, agora é o teste do microfone aí do headset, né, da Philips. Eu não lembro agora exatamente o modelo, mas ele vai estar aí no título e na descrição também, beleza? Então você pode dar uma olhada aí, esse é o teste, esse é exatamente o som, eu não vou editar, se tiver ruído é porque eu não editei. Eu estou gravando aqui com audacity, mas enfim, eu espero que vocês tenham ouvido, espero que vocês tenham visto mais ou menos como funciona o ruído e tal. Mas é isso aí, espero que vocês gostem do novo áudio. Eu vou comprar um Blue Yet, mas por enquanto ainda não está dando, mas enfim, por enquanto que não pode a gente dar um jeito, né. Então espero que vocês tenham gostado, deixe o like, o favorito, compre o headset se você gostar. Enfim, iPhone Apps Brasil, até a próxima, inscreva-se, curta a gente no Facebook, siga no Twitter. E é isso aí, iPhone Apps Brasil, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho